Por incrível que pareça, o que aconteceu? Aconteceu um acidente, como eu falei agora há pouco, com o doutor Laércio Bonfinho, muito conhecido no estado do Maranhão, que ele talvez indo para o Sorpreso dos Crentes. Ele vai contar a história. Doutor, como é que aconteceu esse acidente? Então, você vê que nós estamos no meio de uma curva, mas se você olhar, está cheio de buraco a nossa estrada. Então você não consegue ficar, você tem que ficar tirando dos buracos. E o outro condutor estava direitinho na dele e pegou meu carro com a metade, metade do carro estava na contramão, porque eu estava saindo dos buracos. E arrancou meu eixo traseiro, mas graças a Deus eu estava devagar na curva e só capotei uma vez. Fiquei sem os eixos traseiros também. Mas isso está na cara. Má conservação das vias estão horríveis daqui a 006. E infelizmente quis o destino que quis Deus, que isso acontecesse comigo. Mas graças a Deus, pelo tamanho do acidente, eu saí ileso novamente, graças a Deus. E já na mesma estrada, na mesma estrada do último acidente. Mas Deus é maior, nós estamos aqui para contar essa história. Verdade, doutor. A gente sabe que eu já acompanhei você com aquela preocupação, tanto para São Pedro dos Crentes, aliás, como para o Estreito, como essa MA-006, sempre cobrando que pudesse melhorar. É, infelizmente, nós vivemos aqui no sul, as estradas são muito mais conservadas. Muito mais conservadas. E enquanto os governantes não tiverem um olhar especial para essa parte do Maranhão, que tanto produz, aqui saem riquezas. Nesse trecho, nessa estrada que vocês estão vendo aqui, aqui tem uma das maiores produtoras de álcool do Norte e Nordeste. E mesmo assim, os governos não têm um olhar diferenciado, nem para quem produz. E sem se falar para o sofrimento que é para o povo, trafegar nessas vias esburacadas. Quis Deus que isso acontecesse comigo hoje, né? Mas pode ser com qualquer um maranhense que trafega na 006.